Olá, TV Correio! De volta por aqui para trazer os destaques do portal de notícia mais acessado da região. Jovem é diagnosticado com novo vírus que provoca inchaço na cabeça. Um vírus desconhecido infectou um jovem de 20 anos na região de Xanchamaio, nas florestas andinas do Peru, a cerca de 20 quilômetros de Lima. Ele teve de ser hospitalizado devido aos sintomas que apresentava febre, fotofobia, calafrios, dor corporal generalizada, inchaço e dor na cabeça e meningite. O caso chama a atenção para as novas doenças. Pará tem o sexto menor rendimento médio do Brasil. Em 2022, a renda média dos paraenses com alguma ocupação foi de 1911, à frente apenas nos estados de Pernambuco, Ceará, Alagoas, Maranhão e Bahia. Excesso de telas na infância pode prejudicar a saúde na vida adulta. Estudo mostra a associação entre horas assistindo telas quando criança e desenvolvimento de síndrome metabólica na vida adulta. Para conferir essas e outras notícias, é só apontar a câmera do seu celular no QR Code aqui ao lado. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto